Fala gurizada, sejam bem vindos a mais um vídeo, dessa vez estou trazendo pra vocês um jogo antigo, na verdade um jogo lançado em 2007, o Meralfono Airborne, que pra mim é o melhor fono que existe pessoal. Foi simplesmente marcante na época, lembro que comprei até a pré-venda dele, mas hoje eu acho que até perdi o meu disco, de tão arranhado que ele deve ter ficado, mas estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo dele, na verdade fazer ele zerando, na verdade ele é bem pequeno, e na verdade eu estou fazendo mais isso por causa de um momento de nostalgia meu, que cara, é simplesmente sensacional, foi aqui o Meralfono, infelizmente estragaram com isso nos dois últimos jogos, Bem que eu gostei um pouquinho do Warfighter, gostei muito mais do que o reboot do Meralfono 2010, pena que a crítica não gostou muito, nem compraram também, e o jogo ficou em estado congelado, está na geladeira mesmo, aí eu não sei se um dia vai voltar a produzir ou não, Mas espero que volte porque é uma franquia de sucesso, muito melhor que outras franquias que existem por aí. Bom, aqui eu tenho equipamento, onde eu posso escolher minha arma primária, minha arma secundária, minha sidearm, que seria minha pistola, tenho a Thompson, tenho a AK, tenho a MP40, vou com a Thompson mesmo, aqui vou com a Garante, e aqui só tenho a Colt, as outras armas são destraváveis a partir da medida que você joga o jogo. Toda missão, pessoal, começa dentro do avião, você é um paraquedista da 87ª divisão dos paraquedistas, mais conhecido como Airborne Paratrooper, então toda missão você começa no avião, você pula e pode escolher onde você quer cair no local do cenário, onde lá vão estar apresentados os objetivos, às vezes mais de um, você pode selecionar a opção que você quer fazer, tipo fazer o objetivo C primeiro do que o A. O capitão morreu aqui, o avião foi atingido, sou eu que controlo, tá pessoal? Olha, a fumaça verde significa que eu possa cair ali, e vai ter mais opções de encontrar munição e itens para minha arma, ali tem um antiaérico, está meio bugado, apareceu agora, Descer aqui, como eu não estou com nenhum rifle de alta precisão, olha, descida aqui, descida está legal, pegar os equipamentos, vida cheia, munição também. Bom, as armas, pessoal, tem upgrades, elas evoluem de verdade, tipo no caso, cara, me desacostumei a jogar jogo. No caso, quanto mais você mata, por exemplo, eu mantei na cabeça agora, fica marcado ali, você vai destravando itens para a arma, a arma pode atirar mais rápido, pode lançar granada, pode ter bayoneta, depende da arma. Mesma coisa com as granadas e etc. Não é que eu sou ruim, pessoal, é que o jogo é bastante difícil, assim, você que jogou ele pouco tempo, ele é bastante difícil a jogabilidade, assim, para se acostumar. Faz tempo que eu não jogo ele. Tô com a minha Thompson aqui, um destravável para ela é a conhecida como lata de goiabada. Podemos cozinhar a granada também. Temos também a barra de vida, tradicional de todo Medal of Honor, ou Medal of Honor, tanto faz. Como você queira chamar, ou Medalha de Honra, conhecida aqui no Brasil. Tem uma granada ali, dá uma cozinhada legal, ó. Tem um barulhinho de relógio. Essa foi fácil. Plantar bomba aqui no antiaéreo. Infelizmente, o jogo é bastante curto, você fecha ele umas 4 horas, 3 horas e meia, dependendo de como você jogar. Norteas, Gate, AA, Gun Destroyed. Beleza, a gente vai para outra agora. Tem umas 3 antiaéreos para nós destruirmos. Temos um palácio ali. O soldado alemão na metralhadora fixa fica mais difícil. Pronto, minha metralhadora está quase evoluindo, pessoal. O legal é que quando você evolui a arma, ela te deixa uma sensação de câmera lenta. Daí tipo, você fica imortal por algum período. E a munição fica ilimitada. Tipo agora. Pronto, agora peguei o Grip. Que eu posso... A imprecisão está melhor. A redução de tiro está menor. O jogo realmente foi inspirado, como toda medalha foi, em... Missões que realmente aconteceram. Tá bom, pessoal? Nazista aqui. Nem vi esse cara, doido. De onde é que ele saiu? Deixa eu ver o que tem aqui embaixo. Ai, caramba, um monte de nazista. Me ferrei. Perdi uma barrinha ali. Seria as portas dos fundos aqui. Que poderia ser uma entrada alternativa que eu não usei. Não me lembrava dessa entrada também. Estou quase sem bala aqui na minha Thompson. Vou usar mais a Garand agora. Mas assim que tiver uma MP40, alguma coisa relativa, eu posso até trocar de arma. Você não é obrigado a ficar com aquela arma o jogo todo. Você pode trocar quantas vezes quiser. Ah, cansei dessa. Beleza, pega o rifle, cara. Pode pegar, tipo, outra pistola. Realmente você pode variar. O jogo conta com o meu engine preferido, que é o Re-engine 3. Ainda não lança 4, mas vai lançar finalmente. Você pode ver as vezes que a ia desse jogo aliada é meio burra. Mas nada que atrapalhe a diversão do game mesmo. Eu sou fanático dos jogos da segunda guerra mundial. Sinto falta de... Que possam fazer outro. Mas infelizmente isso não está acontecendo. O último jogo que estão fazendo agora de segunda guerra mundial. É o RTS, que na verdade é o... Cara, eu sou muito ruim. O Companhia of Heroes 2. Usar a MMG. Vamos ver se acha alguma arma por aqui. Munição de metralhadora, achei. Da Thompson. Cada menos de 3 revoluções, tá pessoal? Meio difícil o jogo no começo, mas depois você se acostuma. Tem até um tutorial de paraquedismo, como você deve pular. Até cair dicas. Ou como o cara ali não morre, né? Acabou minha bala. Blindado. Uma coisa que eu não gostei nessa série foi... Que avacalharam no final do jogo. Mas nada que estrague a diversão dele. Pegamos uma carra aqui, que é mais poderosa. Infelizmente não fez esse dano todo como deveria ter feito. Jogou uma granada aqui. Granada Laiman. Trocar novamente pela Garand. A taxa de disparo dela é mais rápida. Plantar carga e correr. Sebo nas canelas. O Metacritic avalia o jogo com a média 7. Alguma coisa desse tipo. Eu achei que deveria ter recebido mais. Mas por ser um jogo curto. Mas é um jogaço. Objetivo completo. Destruir todos os antiaéreos aí. Checkpoint agora. Pegar kit médico aqui. Vamos descer. Mais outro objetivo ali. Descer as escadas aqui. É até legal a movimentação dele, como ele correndo. Mas tem um probleminha às vezes que o seu amigo... Que é isso que eu achei que... Ah, tá uma carra. 98. O seu amigo às vezes ele corre de uma forma meio travada. Eu não sei se exagerado no blue do jogo. Ele tem mais munição. Deixa eu pegar logo a munição aqui. Essencial. Peguei a munição pra Thompson. Agora eu posso prosseguir aqui. Por trás até dos inimigos. Flanqueá-los. Temos um franco-atirador aqui em cima morto agora. Não dá pra pular. Que bosta. A gente desce aqui mesmo. Pula aí. Tá fechado aqui, cara. Palhaçada. Ligo aqui atrás. Acertei. Bem na cabeça. Legal o tiro, hein? No total, são várias armas diferentes no jogo. Realmente autênticas. Cinco. Uma das cinco com a granada só. Pra você usar, tipo, uma cobertura dessa, basta apenas você pressionar o botão direito do mouse e virar pra onde você quiser. Vou jogar mais outra aqui. Será que eu cato mais um? Deixa eu ver. Mais dois aqui dentro. Meio burro você, né? Toma isso, cara. Agora, câmera lenta aqui. Melhor ainda, posso matar os três até. Matei. Sem granada, sem nada. Na verdade, tô no posto horrível. Os inimigos estão avançando. Tô quase sem proteção aqui. Vai. Tem um kit médico por aqui. O jeito é correr mesmo, desesperado. Tentar achar um kit médico por aqui. Temos um aqui. Já havia passado por ele Outra lega foi também Mais um metralhador aqui Passa aqui por cima, por trás Vamos subir, né? São muitos inimigos Um dos pontos negativos desse jogo Passa no final, você chega Tem tipo uns super soldados Alguns com bazuca Outros que seguram a própria MG42 Que é a metralhadora fixa E pra você matar eles é muito punk Tipo uns 5 tiros na cabeça Ou tipo uns 3 com sniper Alguma coisa assim Eu não me lembro agora Realmente faz muito tempo Que eu joguei o Medal of Honor Board Pronto, temos um MP40 aqui Cadê? Peguei Cadência de tiro dela é mais baixa O povo parece ser um pouco mais fraca Mas não é Também não é uma top A arma alemã Que era a MP44 Mas dá pro gasto Ei, Worth Vem dizer o CEO que temos aqui Quando eles pensam que tudo acabou Ainda tá começando só, cara É só o começo Eu sou o cabo, boys Temos que nos reunir com a tropa Temos que nos reunir com a tropa Não querem perder aqui Não querem perder aqui a região Checkpoint reached Beleza, a gente passa por aqui Mais munição Vamos ver aqui Pegar Não dá pra pegar mais não Isso é triste Vida cheia também Onde está o Sgt. K? Onde está o Sgt. K? Onde está o Sgt. K? Nós perdemos contato com o time de frango-antiladores E precisamos de mais reforços Onde está o que está esperando? Soldados preguiçosos Estes são soldados alemães, na verdade aqueles no começo eram soldados italianos. Os alemães são um pouquinho mais difíceis de se abater. Agora temos que localizar o time de sniper. Tem um cara aqui atrás. Sai de perto de mim cara, sai de perto de mim. Cara, meu amigo atirei aqui. Estou tão desesperado de retirar meu amigo sem querer. Morram bastardos. Morreram em posição desagradável hein cara. Caramba, estou levando tiro daqui de dentro, não tinha nem visto. Estou quase na evolução máxima da arma. Que é a lata de goiabada. Pessoal, me perdoem pela minha respiração no vídeo porque ainda não fiz a cirurgia de desvio de septo nasal. Mas irei fazer assim que possível, mais breve. É porque eu preciso realmente. Este jogo por ser um jogo antigo, é um jogo bastante leve. Roda a maioria dos... Que isso? Caraca, o jogo ainda é bugado até hoje. Certo de tempo que alguém apareceu. Fique claro da janela. Há um sniper no caminho. Tem outro, o próprio atirador inimigo do outro lado da... Matou um soldado nosso, e sobrou mais outro aí. Os alemães estão avançando, tentando reconquistar a cidade. Pegar aqui a... No caminho marco do centro da cidade. Eles sempre estão passados. Lá de volta ao centro da cidade! Vá para o centro da cidade! E no meio do outro lado! Tornando o lado. E no meio do outro lado! E no meio do outro lado. Ataque inimigo Mentira E aí E aí Já era pra tua, cara Foi triste Era muito bem feito, cara, os graves pra época Também lembro que eu tinha um... A... 8600, eu jogava nele Jogava até com prazer E eu, quando eu comprei esse jogo Eu não tinha computador suficiente pra rodá-lo Eu deixei ele guardado durante um tempinho mesmo Depois Consegui comprar uma placa E já tô com o Armando Neve ao máximo, cara Isso é um recorde, eu nunca consegui evoluir uma arma num... Num nível só Bom, agora é pra Springfield aqui, brincar um pouquinho com ela, né? Óbvio que eu tô sendo vejado aqui, muitos tiros Volta, cara, volta Tô te esperando aí Bonito o tiro aqui Parece que mais dois dá pra evoluir a arma aqui, será? Como assim eu errei o tiro? Não existe uma probabilidade de eu errar esse tiro, mas... Vamos tentar contornar aqui e flunkar os inimigos Errei o tiro muito perto Outro não tá me vendo porque ele é cego Tentar avançar aqui, eu penso com uns três balas, o resto... Ai, caramba, eu me enferrei Oficial inimigo aqui, nazista Eliminar mais dois oficiais Que devem estar nas salas acima Pegue a missão pro rifle Caraca, velho Não sei nem como é que eu dei esse tiro Tô melhorando esse negócio aqui No bagulho, tô ficando bom Nossa Errei Vem na cabeça Tô com pouca bala aqui Vamos tentar evoluir a pistola, então Falta apenas mais o oficial Todas as armas são evoluíveis, tá bom, pessoal? Todas elas Sem exceção Pena que eu tô sem granada aqui Matei o oficial Repelimos o contra-ataque Acertei de primeira, sim Bom, pessoal, por enquanto é isso Foi um vídeo da saga Melhor para o Warborne Não se esqueçam de avaliar o vídeo De comentarem Se gostarem demais, favoritem Divulguem para seus amigos Gostou do vídeo? Tá no canal? Se inscreve aí Dá uma olhada aí Sempre tem vídeos legais Para vocês aí, sempre E... É, pessoal Não se esqueçam de divulgar Porque a divulgação é essencial E a avaliação de vocês também Seja positivamente ou negativamente Mas o que importa é que vocês avaliem E se vocês gostarem de mais o vídeo Eu posso realmente continuar com a série completa Obrigado a todos Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu